Hoje vamos conhecer um pouco mais do Museu Paleontológico e Arqueológico Walter Ilha, em São Pedro do Sul. Na exposição de paleontologia do museu, vemos fósseis e réplicas de animais encontrados em São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul e em outros locais do Brasil. Fósseis vegetais também pertencem à exposição, estes encontrados em São Pedro do Sul e na região central do Rio Grande do Sul. Aqui podemos ver a réplica dos telequeria potens, um dos principais animais encontrados até hoje no município. O animal foi encontrado na região de Chinicuá, interior de São Pedro do Sul. Outros fósseis animais também são vistos na exposição. Eles datam principalmente do período Triássico, entre 200 e 245 milhões de anos. Aqui podemos ver o Prestosucos chiniquenses, também do período Triássico, e considerado um dos principais registros paleontológicos de São Pedro do Sul. O museu tem uma grande diversidade de fósseis animais e também de fósseis vegetais, com destaque para as coníferas, que datam também do período Triássico. Elas são popularmente conhecidas como madeiras petrificadas. Aplausos 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 Tchau, tchau.